O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez para a gente falar aqui do Starry Knight, o Cavaleiro Estrelado, que veio como promo lá do mangá do OCG e agora vai chegar para a gente no import aí dentro da Age of Overlord. Esse cara é muito interessante, eu pensei em algumas estratégias para usar com ele. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aproveitar dele para invocar Floodgates, que é o que a gente não quer fazer, mas dá para fazer por causa do efeito dele. Então eu já deixei seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E agora já vamos falar aqui. O Starry Knight é um rank 4 que precisa de dois monstros de nível 4. O efeito dele te permite desassociar uma matéria para invocar para o especial um monstro de luz da sua mão. Esse é um dos efeitos mais interessantes do jogo, que você invoca qualquer nível de monstro ali, desde que ele possa ser invocado por invocação especial, né, que alguns monstros não podem. Você vai poder invocar ele da mão de graça ali com esse cara, né. E se esse card está no seu cemitério, exceto no túnel que foi enviado para lá, você pode escolher um monstro fada de nível 4 que você controla, invoca esse card por especial. Se você fizer, você associa um monstro fada nele. Ele é para ser usado no deck de Cabela Estrela, né, o Starry Knight, que é um deck ali que aproveita bem dos monstros fadas de nível 4. Mas também, por causa desse efeito genérico dele, né, ele pode ser usado em qualquer deck de luz, como, por exemplo, o Telar Knight. O Telar Knight é um deck de rank 4 que é cheio de monstros de luz no deck, né. Esse aqui é mais ou menos um Extender ali. Se você conseguir invocar alguma coisa em cima dele, depois também é interessante, né. Ele sempre fica voltando do cemitério, não no Telar Knight, né. Mas aí os decks de fada também usam monstros de luz de nível 4 ali, né, para você fazer invocações. Então esse cara pode ser interessante em algumas estratégias. Eu quero usar ele, principalmente, como eu falei aqui no início do vídeo, para invocar Fluid Gates. E para isso eu estou usando esse deck de Livromante aqui. O Libromancer vai ficar bem barato depois da lata, né. Então é um deck aí para você pensar, para jogar no seu local ali, né, dependendo do preço dele. E nosso foco aqui é tentar invocar o Arclord Christian o mais rápido possível. O Arclord Christian é um monstro de luz que pode ser invocado por especial, né. E ele, para quem não conhece o efeito dele, ele diz que nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. Então no final do seu combo, você invoca ele na mesa ali, muito forte pelo efeito do Exceed, né. Também vou usar aqui o Exorcista da Radiância, né, que é um Fluid Gate também de luz, também fada. Eu preferi as fadas nesse deck aqui, por causa da Benten, né. A Benten busca fada de luz. Ele diz que qualquer card enviado para o cemitério, em vez disso, é banido, que também vai atrapalhar bastante aí o seu oponente. E os dois podem ser invocados por especial da mão, pelo efeito do Starry Knight. E não só eles, né. Temos aqui também a Estátua Barreira dos Céus, né, que nenhum duelista pode invocar monstros por especial, exceto monstros de luz. Se seu deck for focado em monstros de luz, esse card aqui pode ser muito interessante, né. E você invoca ele de graça ali na mesa, essa barreira que impede o oponente invocar todos os outros atributos. Não tem tantos decks de luz no formato, né. Tem muito de trevas, tem muito de fogo, mas vai atrapalhar bastante a vida do oponente aí, a Estátua Barreira de Luz. E ela pode ser invocada de graça da sua mão, pelo efeito aqui do Starry Knight. E a Benten também busca ela, né. Se seu deck de ritual for focado em monstros de luz, a Benten também pode buscar ela. A Benten busca o Christian, a Benten busca aqui o Exorcista da Radiança. Então, em alguns decks de ritual, esse cara aqui pode ser interessante. Tem também aqui o Yogen, né, que você pode invocar por especial ali. Nenhum duelista vai invocar monstros por especial também, só que ele é um pouco mais fraco do que o nosso Christian, né. O Christian tem 2.800 de ataque, é mais difícil de lidar com ele. O Yogen tem 1.300 de defesa, mas ele é mago, então dá pra encaixar em decks de mago. Magistos, deck de Spellbook, dá pra encaixar ali, que são decks que também conseguem fazer Rank 4 com facilidade. E aqui o Rei do Trovão Rayô, né, que nenhum duelista adiciona cards do deck dele pra mão dele, exceto ao comprá-los, né. Então, ele é tipo um draw ali, né, vai atrapalhando o oponente. Além disso, ele pode negar uma invocação especial de um monstro, né. Então, é um cara também que você pode invocar da mão, já que ele é de luz e não tem nenhuma restrição pra ele. Quando eu falo restrição, é por exemplo aqui, ó, Vaidade aqui, né, o Soberano da Vaidade. Ele não pode ser invocado por especial, então não dá pra você invocar ele pelo efeito aqui do Rank 4, que invoca por especial. Pra fazer esse Rank 4, eu tô usando aqui o deck de Livromante, né, que também faz Barone, faz Chaos Angel, faz Dragão Sincro, faz a SP Little Night, faz qualquer invocação, senão fica restrita a nada, né. De nível 4 que eu tô usando, eu tô usando aqui o Fogo Livromante, que é um dos níveis 4 principais aí do deck. Tô usando as 3 Cartes, ela entra por especial muito fácil nesse deck, que eu sempre tô controlando um monstro invocado do deck adicional. Nem sempre eu ativo o efeito dela, né, que eu quero ela só como extender de nível 4, ela entra fácil na mesa como extender, mas se precisar ativar, eu coloquei aqui uma punição dogmática, também tô usando o Saktama, que entra de graça na mesa, né, uma invocação normal a mais aí de graça, o Saktama me permite também, né. De resto, é o deck de Livromante padrão, né, que tá na banlist do TCG, né, agora que sim tá do TCG. Teleport tá a 3 no TCG, então tá muito fácil aí de fazer invocações, preparação de rito pra buscar Benten, tem muitas cartas que buscam Benten aqui nesse deck, mas eu só quis montar essa lista mesmo, focada em invocar aqui o Starry Knight, e ficou bem interessante. Talvez eu monto esse deck aqui no Master 2 assim que chegar aqui o Saktama. É o único que falta pra chegar lá, e tomara que ele chegue em breve aí pra gente testar esse deck. Agora vamos lá pro replay pra vocês verem como ele funciona. Então tamo aqui, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui. Com essa mão aqui, você pode invocar aqui o nosso Geek Boy, né. Eu escolhi o Livromante justamente por ele ter várias invocações, né. Dá pra mostrar mais coisas, inclusive invocações de nível 4. Busca aqui a história de origem, vamos ativar essa história de origem aqui, vamos setar o campo ali diretamente do deck. É um deck que pode tomar Hand Trap, né. Nós tem 3 lugares pra tomar Hand Trap aqui nesse deck, mas também é um deck que consegue jogar bem em volta dessas Hand Trap, né. Então vamos ativar aqui o campo, vamos adicionar aqui o nosso Fogo Livromante, ele é o nosso nível 4 pra várias coisas nesse deck. Vamos adicionar um ritual pra mão, a Benten, que a Benten busca Fada, né. A maioria das Floodgates que eu mostrei pra vocês são Fada, né. Vamos invocar aqui o nosso Fogo Livromante, ele entra, ele busca outro, nós buscamos aqui o Agente, porque a Adivinha pode buscar o ritual, né. Então aqui a gente manda Arauto aqui pro cemitério e adiciona o ritual pra mão, né. Adiciona o Doom Brooker pra mão. Aqui a gente faz uma Barone pra proteger o combo. Beleza. E aqui a gente continua jogada, revela aqui um ritual, invoca aqui o nosso nível 6, ativa o efeito dele, adiciona o Fogo de volta pra mão, ele volta pra mão. Aqui a gente pode fazer Ponta Ovelha, né. Vamos fazer essa Ponta Ovelha aqui. E agora aqui podemos partir pro ritual, né. Ativa aqui, usa aqui o Doom Brooker e tem que usar Benten. A Benten é muito importante nessa estratégia aqui. Então tributa a Benten, coloca na seta ali da Ponta Ovelha, chain um Benten, chain dois, a nossa Ponta Ovelha. Adiciona, compra duas, descarta duas, né. Vamos descartar aqui e aqui. E aqui a gente adiciona aqui o nosso outro Floodgate. Como o Christian tá na mão, né, nós temos que adicionar aqui a outra Floodgate, que também é fada do Atributo Luz. No deck aqui de ritual, por causa da Benten, você vai dar preferência pra fada do Atributo Luz, que pode fazer alguma coisa, né. Tem a Estátua de Luz também, né, que pode atrapalhar bastante o oponente. Tem algumas cartas interessantes aí que a Benten pode buscar. Então pegamos aqui o nosso Radiante e agora aqui a gente começa a jogada. Dá aqui especial do nosso, normal, adicional do nosso Saktama. Dá especial da Dogmatic Ecclesia. E aqui, se você ativar o efeito dela, você não vai poder invocar do Extra Deck, né. Mas em alguns casos, você vai preferir pegar a Punição Dogmatic, né. Mas aqui a gente quer fazer o Rank 4, então não ativa o efeito e faz aqui o nosso Starry Knight. Starry Knight, como eu falei, e pode funcionar em alguns decks aí de Luz, né. Nosso Cavaleiro Estrelado, em alguns decks de Luz aí, pode ser interessante ter esse cara. O deck de Telar Knight, pode-se aproveitar bem dele, porque ele te dá uma invocação de graça aqui, né. Você ativa o efeito dele, desassocia aqui a Dogmatic Ecclesia, porque você quer ter quatro fadas no cemitério, e invoca por especial aqui o Exorcista Radiância. Aí você conta aqui no cemitério, né. Temos a Divinha, temos aqui a Divinha do Arauto, temos aqui o Arco de Luz, temos a Benten, e temos um Saktama, que também é do atributo Luz, aquele Saktama que a gente descartou. Se você não tiver Saktama no cemitério, você desassocia o Saktama daqui, que aí você vai ter as quatro fadas, nesse caso aqui, né. Aí aqui, a gente invoca por especial o nosso Arclord Cristian, recuperando aqui a Benten, é claro. Aí você vai dar o efeito de um Brooker, seta aqui a armadilha, e você passa assim com a negação aqui, né, a negação de qualquer coisa. Não vai tomar Dark Ruler, porque você tem aqui a Trap, que impede de você tomar essa Dark Ruler. Tem aqui um cara que vai enviar qualquer card, em vez de ir pro cemitério, é banido, né, o que pega muitos decks no formato. E temos aqui o Floodgate do Cristian, que ninguém pode fazer invocação especial, né. Então, é um monstro interessante, esse aqui foi só pra demonstrar o efeito dele, em outras estratégias, em outros decks de luz, que podem se aproveitar, qualquer deck de luz que consegue fazer Rank 4, esse cara pode ser bem interessante. Então, comente aí o que você achou, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos, se você quiser e puder, vire membro do canal, e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos.